Demora seis dias para mudar uma linha de código. Uma história aqui de oito anos atrás, escrita pelo Ed Weisman, mas que continua sendo verdade até hoje. E começa assim, o presidente lá da fábrica falou o seguinte, a nossa fábrica está inutilizada ali 10% da capacidade dela, né? Então, ou a gente começa a entregar mais do nosso backlog, ou a gente vai ter que fazer layoff, a gente vai ter que começar a demitir as pessoas. Me diz o que você faria nessa situação, porque eu já passei por isso. Eu trabalhava numa empresa onde a gente, sempre quando entregava tudo que a gente tinha prometido, nosso backlog estava todo entregue, o gestor chegava para nós e falava assim, tá, agora vocês podem começar a preparar a fundação para as próximas funcionalidades. Muitas vezes a gente nem sabia o que ia ser pedido no futuro, mas a gente já estava começando na fundação, porque na mentalidade desse tipo de empresa, se tu está parado, eles não estão ganhando dinheiro, né? Então, quanto mais a gente trabalha, mais lucro a empresa teria. Tempo para corrigir dívidas técnicas, né? Prefiro manter todos ocupados, aumentar o estoque ali, né? E estar à frente da curva antes da alta temporada. Como é que a gente pode fazer isso? O diretor, o presidente perguntou, né? E é muito essa mentalidade, né? Manter todo mundo ocupado é sinônimo aí de entrega, né? E muitas vezes não é. O Lee, gerente de operações, falou o seguinte, a política da empresa nos impede de construir mais de três meses de backlog. Se tu quer mudar isso para quatro meses, a gente teria mais trabalho para fazer. Então, eles corrigiriam aqui a parte que está não sendo utilizada, né? O subutilizado de 10%. Aí o Felipe, presidente, falou o seguinte, feito, agora como é que a gente implementa isso? Eu não tenho muita certeza, mas acho que a gente teria que alterar uma configuração no software. E aqui entrou o diretor de tecnologia, né? Sem problemas. Provavelmente é uma única linha de código em nossa rotina principal. Preencha um ticket, né? Cria um ticket e envia para os serviços de tecnologia, para a equipe de TI. E aqui eu já começo a ver, né? A receita para o sucesso, né? Tu ter um diretor estimando o trabalho de um programador sem perguntar nada para o programador antes. E esse é outro erro clássico aqui que o David cometeu, ao meu ver, é que ele está estimando uma complexidade que nem foi pedida, tá ligado? O diretor nem tinha perguntado se era complexo ou não, e ele já falou... Não, isso aí não é problema, não. Não é complexo, é uma linha de código. Cara, ninguém te pediu essa informação. A informação que tu nem tem certeza. Mas pelo menos ele não estimou em horas, né? Que seria muito pior, porque vocês sabem que a estimativa no desenvolvimento de softwares sempre vai estar errada. Então, eu tenho uma regra para mim, que tu pode seguir também, que é a seguinte. Primeiro, nunca estime uma tarefa em horas, né? Não diz assim, às 5 horas. 1 hora. Depois, nunca estima algo que não foi pedido para ser estimado. Porque pode ter certeza que tu vai ser cobrado disso em algum momento. E se tu não foi cobrado por um... Ah, mas tu disse que era só modificar uma linha de código, tu vai ser cobrado de alguma outra forma no futuro. Por exemplo, botando uma pressão, tá ligado? Mas aí, aqui, a Judy, que é a administradora de TI, falou o seguinte. Eu estou atribuindo esse ticket 129281, mas ela ainda precisa de conclusão da sessão sobre o impacto dos negócios e aprovação do diretor. Então, o ticket precisa de aprovação aqui do setor de diretoria. Aí, o David, que é o cara aqui do direção de tecnologia, falou que é para o Philip, que é o diretor, né? Que é o presidente. E se a gente não fizer isso imediatamente, a gente terá que fazer uma demissão. Coitada, Judy. Judy falou o seguinte. Ok, então eu mesmo preencherei essa sessão e colocarei isso no caminho mais rápido ali do projeto. Dois dias depois, o David, que é o diretor de tecnologia, falou o seguinte. Qual que é o status desse ticket? E a Judy falou, é a primeira melhoria que a gente vai fazer lá na pilha de tarefas dos desenvolvedores depois que eles corrigirem 14 bugs que já foram reportados. Aí, o David falou, não, esquece esse bug. Esquece a fila que eles já estão trabalhando. Marca isso como urgente e manda para o Edge imediatamente. E é aqui que entra o programador. Uma hora depois. Então, já tinha passado aqui dois dias, tá? Para a tarefa que o presidente falou que, se não entregarem ela, ia ter demissão. Então, passou dois dias na burocracia, na criação de ticket. E dois dias e uma hora depois foi quando o programador escutou sobre esse ticket pela primeira vez na vida. Aí, o programador já falou aqui. De fato, ali era uma linha só, na real. Na linha 1252, no módulo ORP572, eu mudei um valor que estava hard-coded no código months of backlog de 3 para 4. Eu rodei os testes unitários com sucesso e rodei duas baterias de testes. A fila de trabalho para os operadores aumentou, de fato, 10% como esperado. E isso está pronto para ir para a produção. Acabei de criar um code review. Acabei de enviar para o code review. Ele criou o PR aqui. E movei para Homer for User Acceptance Testing. Então, ele moveu aqui para Homer para teste de aceitação do usuário. Aí, entra a Shirley. Don't call me Shirley. Shirley, you cannot be serious. I am serious. And don't call me Shirley, airplane. Que é a colega, provavelmente, que ia fazer o code review. Ela falou, agora é contra a política da empresa ter quaisquer variáveis hard-coded no código. Tu deve registrar isso em um arquivo de parâmetros. Cara, vocês já passaram por isso? Vocês estão fazendo algo urgente. Vocês abrem um pull request, fazendo a correção. E aí, o teu colega no pull request manda lá o code review dele. O feedback falando, não. Essa outra linha de código aqui que não tem, que já existia, mas tu está mexendo. Ela não deveria mais estar assim. Agora, a gente tem outros padrões de qualidade. E aí, meio que tu tem que refatorar um código que já era legado, tá ligado? E que tu estava ali corrigindo um negócio sob pressão. Então, está certa a Shirley, tá ligado? Tipo, tu tem que cobrar isso num pull request. Por que eu digo que tu tem que cobrar isso num pull request, mesmo que seja uma tarefa urgente sendo feita para o presidente? Porque quando tu cobra isso num pull request, tu tem duas soluções, né? Três, na verdade. Ou o autor do pull request vai ignorar, e ele vai atrás de outra pessoa para aprovar aquele pull request. Ou ele vai implementar a melhoria, se der tempo, né? E a última opção é criar um ticket de dívida técnica, que depois, no futuro, vai estar catalogado, pelo menos vai estar registrado, o que tem que corrigir. E aí, a Shirley falou ainda aqui, além disso, existem dois comandos debug antigos, uma mensagem de aviso de variável não atribuída e um ID de funcionário codificado que deverão ser corrigidos antes que esse módulo possa ser movido para a produção. Aí, o Ed já perdeu a linha aqui, né? Foda-se, ele mandou o foda-se aqui, né? A Shirley mandou. Isso pode muito bem ser verdade. Ó, a soft skills dela aqui tá afiada, né? A do Ed nem tanto. Mas como o RP 572 foi atribuído a você, você é responsável por corrigir erros pré-existentes que violem a nova política da empresa. Não posso aprovar isso do jeito que tá. Cara, eu entendo a Shirley e eu tô com pena do Ed aqui. Duas horas depois, o Ed, ok, done. Eu acabo de reenviar pra CodeReview. Pô, o Ed bateu o pé. O Ed, por uma tarefa de duas horas, cara? Tu não precisava ter perdido a linha. Aí, depois disso, foi pros testes. Aqui, a Julie começou a testar. Homer não está disponível para teste de aceitação do usuário porque Fred está executando um teste controlado para fechamento contábil de final de mês. Use Marge em vez disso. Então, eu não sei se o Homer Marge aqui é o que que é. Se é um ambiente de testes. E aí, o Ed falou, eu não tenho acesso ao Marge. É, a Julie falou, então conta... Então, entre em contato com o Joey do Departamento de Segurança de TI. Ele lhe dará permissão. Mais duas horas que passou. O Joey retornou. Eu não posso conceder acesso a Marge sem assinatura de David. Ele está fora da cidade, você pode esperar até segunda-feira. E aí, nesse momento que tu percebe, né? Quando tu trava num negócio que tu tem que esperar até o outro dia e tu pensou, nossa, eu fiz toda essa correria. Corrigi aqui o pull request na correria. Entreguei sob pressão para ter que esperar até segunda-feira que vem, tá ligado? Aí, o Ed falou, eu acho que isso não é possível. O Philip quer isso imediatamente. Faça com que ele conceda o acesso. Aí, a Shirley falou, né? Seu novo registro de parâmetros, month of demand. Precisa de um nome melhor. Os programadores offshore não entenderão o que significa. Além disso, deve ter uma trilha de auto-editoria nas alterações. Que política é essa? Pergunta o Ed, o programador, né? A Shirley falou, não está exatamente escrito em lugar nenhum. Aquela regra que foi dita numa reunião, né? A equipe offshore está com três meses de atraso na atualização do Wiki, que é a documentação. Mas garanto a você que todos os novos registros de parâmetros devem atender aos novos requisitos de nomenclatura e manter trilhas de auditoria. Um dia depois, né? O Ed falou aqui. Eu renomeei o parâmetro de months of demand to selected months of backlog demand. E adicionei o módulo PAR634 para manter aí as coisas auditáveis, né? E eu renviei o PR, o pull request para a CodeReview. Entro o Tony aqui, né? Que é dos testes de TI. Vejo que 129281, em Marge, não. Mas não tem o plano de teste. O Ed falou. Basta executar de maneira antiga e da maneira nova e observar o aumento no total do relatório Work Orders Hours. E aqui a gente tem uma outra coisa que acontece muito também, né? É quando o time de QA pergunta para o próprio programador que implementou o Ticket, como que eles devem testar, né? E aqui o Ed, obviamente, passou um plano de testes ali no caminho feliz, né? O Tony, na verdade, não aceitou, né? Esse é o seu plano de teste? Não, isso afeta tudo na fábrica. Preciso que o usuário selecione casos de teste, resultados esperados, execuções de teste documentadas e aprovação do usuário. Dois dias depois, o Philip, que se vocês não lembram é o presidente da empresa, chegou e falou para o David. Falou, David, diga ao Tony para colocar o programa do Ed de uma produção imediatamente. O David falou, sim, senhor. Quem é o David? O David é o diretor de tecnologia. Falou, sim, senhor, e foi para a produção sem testes, né? Tempo total aqui, decorrido, seis dias. Linhas de código de emissão crítica alteradas, uma. Bites de código de emissão crítica alteradas, um. Horas xingando no Hacker News, 14. E é isso, seis dias, cara, para mudar uma linha de código. Diretor de tecnologia estimando coisas sem falar com os programadores. Nossa, isso aqui é o... Supra sumo da nossa área. Coitado, Ed.